E a receita de hoje é esse maravilhoso café cremoso, ou se você preferir, café d'Algona. Então, vem comigo! Essa receita é super fácil de fazer e leva pouquíssimos ingredientes. Você vai começar colocando na tigela da batedeira o açúcar refinado e vai juntar também o café solúvel. Eu gosto de dar uma leve misturadinha neles. E precisa ser o solúvel, o café em pó não funciona. E por último, você vai juntar também a água quente. E agora é só você começar a bater. Bate sem parar na velocidade mais alta da sua batedeira. Você vai ver que vai começar a espumar. E conforme você for batendo, ele vai ficando cada vez mais grosso, mais cremoso e mais claro. Você vai bater por exatamente 5 minutos e ele vai ficar pronto. Mas se você procura o ponto ideal, enquanto você levantar os batedores da batedeira, ele deve fazer picos fêmeos, aquele que não fica pingando. E depois de pronto, você já pode juntar ele com o leite quente ou com a xícara de café. E aí tá pronto! Você tem essa bebida maravilhosa! Se você quiser, ainda pode deixar congelado. É só pegar uma colherada do freezer que fica delicioso. Então já compartilha e se inscreve pra mais receitas.